Meu poder e vi, com mais doce amor, que liberta o meu ser, e a vergonha de estar no desejo. São três mil, mas vem vindo aqui, vem me mudar, encher esse lugar, é o desejo do meu coração. Sermos de lugar, encher esse lugar, é o desejo do meu coração. Sermos de lugar, encher esse lugar, é o desejo do meu coração. Mas eu queria fazer um pedido a você aqui nessa tarde, a entrar um pouco no querer de Deus, e chamar a presença dele para o meu lado aí. Fala comigo, presença do Espírito Santo. Fica aqui pertinho de mim. Não me abandone Espírito Santo de Deus. Isso, começa a chamar a presença. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Santo Espírito, se o Senhor não tiver aqui a presença de Deus, não tiver aqui nada tem sentido. Não tem salvação, não tem glória, não tem relobo. Não tem batismo com língua que estranha. Isso, começa a chamar a presença de Deus. Jesus está aqui. Eu posso sentir, eu posso sentir a presença dele aqui. Chama a presença dele para você. Santo Espírito, é bem-vindo aqui. Vem me mudar, encher esse lugar. A presença de Deus quer te transportar hoje. O desejo de Deus é te transportar na presença dele. Eu não sei que maneira você chegou aqui. Já vamos chegar para o final do culto. Mas no final não significa que acabou tudo. Ainda dá tempo de você chamar a presença do Eterno para você. Ela vai estar cantando. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E ainda tem almas para se converter aqui nesse lugar. Se você é um desse que eu falo contigo nessa tarde, sai do seu lugar e vem aqui. Deixe a presença do Eterno de Deus te transportar aqui nesse lugar. Irmão, escraute. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui nessa tarde. A minha vida está tudo desarrumada, tudo bagunçada. Ainda dá tempo de chamar a presença do Eterno para a tua vida. O meu pensamento não vai ver a empresa, muito menos. Os meus filhos não querem nada com Jesus. Ainda dá tempo de chamar a presença do Eterno para a tua vida. Não ficamos nos real nisso. O local desse não sentimos a presença de Deus. Quando sente a presença do Eterno? Quando sente? Quando sente a presença? Quando sente a presença? O desejo de Deus é de você nunca mais parar com os negócios do Eterno. O desejo de Deus é de se transportar na presença dEle. Você é instrumento de ligação do céu. Você é instrumento de ligação do céu. Jesus não vai te perder por qualquer circunstância. Ele tem o celular gravado. Está gravado? Vai não mais com a modação de cavalo. Ele não vai te perder. A presença dEle vai aonde você tiver. Oi, irmão Luscráudio. Eu estou desviado. Eu gosto de um pagodezinho, de um funkzinho. Oh, meu Deus do céu. Tu não consegue enxergar que aonde você tiver a presença? Ai, a cara da paz surda. A presença dEle vai aonde você tiver. Deus não vai te perder de vista. Deus não vai te perder de vista. Tu tem a marca da promessa. E quem tem a marca da promessa? Está envolvendo a com Jesus. Aonde você vai a presença? Vai atrás? Ai, eu peguei de paparra. Vai subir lá. Está tentando, está tentando não sair mais da igreja. Mas está difícil. Chega aí. Aonde você está a presença dEle vai te buscar. O meu trabalho, a perseguição está grande. Você ainda apresenta aonde você está a presença dEle vai te buscar. Até mesmo no meu ministério. Os pastores começam a me caluniar. Começam a me dar. Tem mais oportunidade para ver se o meu pastor também. O teu chamado não é com o pastor, não é com o homem. O teu chamado é com o céu. A presença é com a minha vida. São três espíritas, bem-vindo a mim. É o desejo do meu coração. Eu vim para adorar-te. Vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. É totalmente amado. É totalmente amado. É totalmente divino. É maravilhoso. É maravilhoso. Para adorar-te. É totalmente amado. É totalmente divino. É maravilhoso. É totalmente amado. É totalmente amado. É muito amado. Sou muito amado, tá divina. Aonde temos nós Tu és o pão do céu O meu genado é Enche-me, enche-me Atenção ao céu Tu és o pão do céu O meu genado é Enche-me, enche-me Atenção ao céu Tu és o pão do céu O meu genado é Enche-me, enche-me Atenção ao céu Tu és o pão do céu O meu genado é Enche-me, enche-me 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 Enche-me, enche-me